Ana Paula Justus compartilha com a gente que Roberto perde a aliança, então acompanhe tudo aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente chega aqui no design, a gente vem direto do Museum Garage, que é essa garagem que tem, ela deve ter um ligador, tá vendo? Ó, a gente tá dando um piso, tem, sabe aí? Vamos colocar esse descarregador. Quem vai primeiro, vamos lá. Quem vai primeiro, quero ver. Você quer ir por ali? Não, eu vou por ali, você vai aqui, ó. Você foi por ali? Vai, eu vou por aqui e vou te encontrar lá embaixo, corre aí. Vai, vai, vai. É muito legal. É muito legal. Vamos de novo, Mike? Vai, sobe, pode subir de novo, a gente espera, vai. Vai, vai, vai. Olha só. Vai, vai. Vai, vai. A pior coisa de vir passear aqui no design é dia de semana, gente. É uma paz. Dia de semana é muvuca, gente. É muvuca. Dia de semana é tudo tranquilo, não tem ninguém. Eu adoro O sorvete é o sorvete viralizado do tiktok Eu vou mostrar que legal Acho que eu não tava filmando agora Tá filmando E você viu no tiktok que tava viralizado? Não, eu não vi no tiktok Ai A segunda vez A primeira eu não tava filmando Agora a segunda Eu fiquei sabendo Me mostraram Porque você sabe que eu não sou uma pessoa que fica sua Mas você me falou também Uma vez que tava viralizado E ai sabe o que me chamou a atenção? Um dia eu vim aqui e tinha uma fila enorme Quarteirão pra tomar o sorvete É assim, você escolhe a massa Aí você escolhe, por exemplo, sneakers Aí você mistura na massa, aí você escolhe a cobertura Você faz o seu próprio sorvete Isso que é viralizado Essa restaurante também é dica ó Eu vim aqui ontem, uma delícia A gente traz o marido pra ficar dando sorvete pra filha E quando a gente passeia Ele reclama, reclama, reclama O que você escolheu? 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 Como é que é? Como é que é? Cadê a aliança Roberto? Tá machucando meu dedo, olha que machucou Meu, sério, eu vou fazer um, Quem é que acha que isso é a desculpção rapada quando é sem aliança? Nada a ver Tudo a ver, desde quando a aliança acha que o dedo é o chão da mãe. Você engordou? Você não pediu uma nova pra você? Você engordou? Não, sabe o que ele falou pra mim? Que a aliança dele tá apertada e que eu vi que dá uma nova pra ele. É óbvio, a aliança quem dá é o amor da tua vida. Ah, eu falei pra ele, o copo lá em casa é lotado, porque já teve muito. É verdade. Ah, amor, põe o dedo, eu vou dizer, uma década. Escrita o nome da ex-mulher. Não, leva lá no coisa, pede pra rasurar. Manda rasurar. É melhor que eu ter que comprar uma nova, né gente? Tá bom, fechou.